Os enviados especiais da Record TV à Ucrânia tentaram perceber, junto de cidadãos brasileiros e ucranianos que estão no país, como é que se estão a preparar para uma eventual guerra. Foi um fim de semana de incertezas no leste europeu. Países vizinhos cancelaram voos para a Ucrânia depois de mais um alerta de uma possível invasão pelas forças armadas russas. Apenas a companhia aérea ucraniana manteve a operação e com um número reduzido de voos. Apreensivos, os ucranianos buscavam informações sem saber se voltariam para casa. Esse é o momento em que um caça escolta a nossa aeronave. Chegamos a Kiev na noite de domingo e encontramos as ruas vazias. Essa foi a primeira noite da nossa equipe aqui na capital ucraniana. E conversando com os ucranianos, a gente vê que eles são realmente bem pacíficos, bem amistosos, não querem atacar ninguém, só querem defender o próprio território. O povo ucraniano vive hoje um misto de insegurança, porque eles não sabem o que realmente vai acontecer, e de desconfiança, porque esse clima de tensão provocado pela disputa de território com a Rússia já acontece há pelo menos oito anos. As tensões entre os dois países começaram em 2014, quando os ucranianos foram às ruas e derrubaram o governo pró-Rússia de Viktor Yanukovych. Em represália, a Rússia invadiu o território da Crimeia, uma península repassada pela própria Rússia e a Ucrânia na década de 50, como prova da união entre os dois países. A ocupação já dura sete anos, e desde então, a cantora Lenara não pôde mais ir à Crimeia ver a família, nem fazer shows por lá. Ela conta que tem medo do exército russo tentar invadir o resto do país. Não queremos nem pensar nesse cenário. Eu tenho um filho pequeno, de um ano, e só quero viver feliz na terra, que sempre foi nossa, diz a ucraniana. A Ucrânia tem 44 milhões de habitantes, a mesma população do estado de São Paulo. É um país banhado pelo Mar Negro e que faz fronteira com países de políticas opostas. De um lado, Rússia e Belarus, que atuam em parceria. Do outro, países membros da OTAN, Polônia, Romênia, Hungria, Eslováquia e República Tcheca. É o que faz da Ucrânia o epicentro dessa disputa de poder. Vladimir Putin quer evitar que a Ucrânia se torne membro da OTAN. O aumento das atividades militares russas na fronteira com a Ucrânia fizeram crescer ainda mais a escalada de tensão entre os dois países. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, exigiu da Rússia explicações sobre o crescimento da atividade do exército na fronteira e apelou para o documento de Viena, que garante a segurança do país. Segundo Zelensky, a Rússia desrespeita o acordo quando aumenta o efetivo na região sem dar satisfação a ninguém. O presidente ucraniano convocou uma reunião com representantes do governo russo e de outros países, membros da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa em no máximo 48 horas. Ontem, os ucranianos receberam do governo da Lituânia mísseis antiaéreos Stinger para reforçar o sistema de defesa do país. Enquanto paira a dúvida sobre o futuro, quem mora na Ucrânia tenta se prevenir para abandonar a região em caso de uma guerra. A brasileira Fernanda já preparou até os documentos dos cachorros para conseguir atravessar a fronteira de carro. O que a gente pensa é a saída terrestre, o que a gente separou por enquanto foram os documentos, algumas peças de roupa e é isso, não tem que ser muito mais. Enquanto a Rússia dá demonstrações de força e poder, os ucranianos, que já sofreram com outras guerras, esperam que a paz prevaleça. O que a gente usa? Tchau.